Salve, salve rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Galera, vamos pra mais um dia... Desculpa que eu tô resfriado, rapaziada. Mas vamos pra mais um dia. Hoje é terça-feira, 9 de maio. São exatamente 7h02 agora, galera. Tá tocando a primeira cracudinha, mas nada de cracudinha pela manhã, galera. Então vamos nos posicionar, rapaziada. Acabei de abastecer. Botei 14 reais, galera. Só tô com dois pontinhos. Então vamos aguardar a boa da boa, que só tá tocando essa cracudinha, hein? Uber e 99 ligado. Então vamos aguardar aqui onde sempre aguardamos. Pra quem tá acompanhando o canal aí, de tempo, sabe que aqui que é a boa de esperar. Fechou? Então vamos aguardar aí, rapaziada. Rapaziada, até que enfim tocou a boa, hein? Tava tocando só corrida ruim, mano. Ou pra levar longe pagando pouco. Ou as cracudinhas que eu não gosto, rapaziada. 470. Meu irmão... Aqui já tá aumentando, galera. 470. Só se for aqui, ó. Aqui, ó. Laiane? 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 Acorda o passageiro. Tava buscando. Acorde o passageiro embarcar antes de iniciar a corrida. Mote, né? Mote, é. Não, eu vou cair pra baixo. É. 9 minutos, cara. Aí depois eu vi. Mote é rapidinho, velho. Aí você alô, chamou o outro, ele tá tardinho. Aceita. Pode ir? Filipe a esquerda em a avenida de Alemã. Filipe a stair de transporte. Filipe a esquerda em Porto de Ventos. O que é isso? O que é isso? Deu R$3,90 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é?